Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão Grupo Roma. Aqui você encontra as principais notícias do ramo automotivo, então fiquem ligados. Mudança na liderança do mercado brasileiro de vendas. O Fiat Argo assumiu a primeira posição como o carro mais vendido do Brasil no mês de maio. Ele ultrapassou a Fiat Strada, que inclusive divide com ele a linha de montagem em Betim. E vem novidade por aí. A Estelantes anunciou para o segundo semestre a chegada dos modelos elétricos aqui no Brasil. É isso mesmo, os modelos Peugeot 208 EGT e Fiat 500Z vão representar aí esse primeiro passo da chegada da eletrificação aqui no país. Jeep Leader, mais uma vez. A marca lidera novamente o mercado brasileiro no setor de SUVs. Uma participação incrível de 22,8% e 25.744 unidades emplacadas. Nova Fiat Toro. Com a chegada dessa novidade, a Fiat bateu um recorde interno. Isso porque desde o Marea Turbo, um modelo que já saiu de linha há 15 anos, a fabricante ainda não tinha feito um motor que tivesse tanta potência. O novo motor 1.3 270 entrega 185 cavalos. As marcas Fiat, Jeep e Dodge Ram vão aceitar soja como parte de pagamento. É isso mesmo, a iniciativa foi criada pelo Grupo Estelantes e é direcionada para produtores rurais que poderão utilizar esse benefício por meio dos commodities. É uma grande iniciativa que favorece o setor do agronegócio. Essa foi mais uma edição do nosso Plantão Grupo Roma. Não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixa aqui também o seu comentário com um elogio, uma crítica ou uma sugestão. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho